La Lula PH, eu te amo Deixa ela mal de boldo pra ela jogar a buceta na pica Deixa ela mal de boldo pra ela jogar a buceta na pica Ela na onda se cita, 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 se cita Tu quer maconha? Ou tu quer loló? Vem pro pico, cai pra cá, dá uma mamada só Vem pro pico, cai pra cá, dá uma mamada só Tá safadinha do Insta, hoje eu vou te mencionar Vou postar um vídeo botando tu pra mamar Vou postar um vídeo botando tu pra mamar Toma a leitada, leitada Toma a leitada, safada Toma a leitada, leitada Toma a leitada, caralho Tenta sem dó Tenta sem dó Tô louca de loló Em troca de loló, olha o que essa mina fez Fudeu com cês, fudeu com cês Tu quer, tu quer loló, tu quer loló Ela ficou desmorteada Com o cheirinho da loló Ela puxa, puxa, puxa tudo Puxa tudo de uma vez Quero ver se tu fica louca Quero ver qual é da novinha Bota, bota duas mãos na frente Juntar uma mão na outra Desce com o dedo na boca Sobe pensando na rola Desce com o dedo na boca Pensa muito não, hein LV do MDP É ele que tá presente Ó a espiranda, cê não é a espiranda zano